Olá povo lindo e amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você não vai perecer. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou por amor a você, você não vai perecer, mas tudo vai dar certo na tua vida e você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Deus, nesta manhã eu venho trazer para você uma palavra ao teu coração. E eu estou gravando esse vídeo ainda de manhã, mas há pessoas que vão ver à tarde, há pessoas que vão ver à noite, de madrugada, eu não sei, mas a hora que você vê que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra sirva de renovo para a sua vida, que essa palavra sirva de uma transformação na sua vida, é uma palavra muito forte, uma palavra que toca bastante o nosso coração, uma palavra que me tocou muito, falou muito comigo e eu tenho certeza que vai falar com você também. Amém? Em nome de Jesus. E essa palavra está escrita no livro de Mateus 12, 36 e 37. Fala sobre palavras. Glória a Deus, aleluias. Diz assim, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aleluia, glória a Deus. Glórias e glórias seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Glória a Deus por esta palavra. É uma palavra que nos ensina muito. Quando fala a palavra ociosa, essa ociosa tem um significado de preguiçosa, infrutífera, inútil. É uma palavra que saiu da sua boca, mas essa palavra não vai servir de nada. Ela não vai servir de edificação para aquela pessoa que está ouvindo aquilo que você está falando. Portanto, ela é inútil. Para nada presta, para nada serve. Não vai dar fruto porque é infrutífera. Não vai gerar, não vai passar dali porque é uma palavra preguiçosa. Glória a Deus. Aleluia. Mas, sabe para que vai servir essa palavra? Para que você venha dar conta dela. A Deus no dia de juízo. Diz que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. E o que é o dia de juízo? É o dia final. Aonde Jesus, ele vai ser o nosso juiz e ele vai nos julgar por todas as nossas obras. Por tudo quanto nós tivermos feito. Por tudo quanto nós tivermos praticado. Por tudo quanto nós tivermos dito. Tudo quanto nós tivermos falado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, amados, que nós venhamos vigiar com as nossas palavras. A gente se examina e diz assim, o que é que eu tenho dito? A gente se examina e diz assim, o que é que eu tenho falado? O que é que as pessoas têm ouvido da minha boca? Aleluia. Porque se são palavras que não edificam, se são palavras que não servem para nada, então não falem. Fique quieto, fique calado. Porque a melhor coisa é nós ouvirmos do que falarmos. Nós, quando a gente vai ouvindo, nós vamos aprendendo. Aprendendo com as pessoas a ler o que nós estamos ouvindo. Aprendendo a nos distanciar do que é ruim. E aprendendo a nos manter e seguir aquilo que é bom. Então, toda palavra ociosa que sair da sua boca, que sair da minha boca. Nós vamos dar conta a Deus no dia de juízo. O Senhor, Ele vai nos mostrar aquelas palavras que nós temos dito. E nós vamos ver, irmãos, que nós perdemos muito tempo falando besteira. Muitas vezes se junta ali, né? Antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu gostava de fazer isso. Se juntava ali de tarde, depois do almoço, depois que arrumava a cozinha, botava as crianças para a escola. Tudinho. Se juntava ali aquele monte de mulher, conversando só besteira. Coisas que não edificavam. Mas a partir do momento, irmãos, que a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai mudando. A gente vai, quando a gente se junta, a gente vai falar da palavra de Deus. A gente vai falar das maravilhas que Deus fez na nossa vida. A gente vai contar os testemunhos. A gente vai aconselhar as pessoas segundo a palavra de Deus. A gente vai falar para elas, tenha fé, tenha paciência. Porque se aquela pessoa estiver orando, se aquela pessoa estiver buscando de Deus uma bênção, confiando no Senhor, e nós chegarmos com uma palavra inútil, dizendo para ela, isso aí tu não vai conseguir não, vai dar tudo errado, vai quebrar a cara. Isso aí é tipo de palavra ociosa que muitas vezes nós falamos. Palavrões, né? Tem pessoas que a gente está conversando com elas, chega a gente fica fadigado, porque só fala palavras de duplo sentido. Palavrões, coisas que não edificam, coisas ruins. E nós temos que vigiar nas nossas palavras, porque nós vamos dar conta a Deus do nosso falar. Aleluia, ovado seja Deus. E neste dia o Senhor está nos dando a oportunidade, dando a oportunidade a mim e a você, de nós melhorarmos o nosso falar, de nós sermos pessoas que pelo nosso falar nós vamos ser justificados. No versículo 37 diz assim, porque por tuas palavras será justificado. Pelas minhas palavras eu vou ser justificado, pelas tuas palavras você vai ser justificado. Aí também diz, por tuas palavras serás condenado. Se as palavras que saem da minha boca são palavras ociosas, eu vou ser condenado por causa dessas palavras. Se as palavras que saem da tua boca são palavras ociosas, você vai dar conta a Deus. Essas palavras são ociosas e serás condenado. Por isso que vigiemos, vamos vigiar, porque Jesus está voltando. E nós precisamos ter a nossa salvação garantida. Talvez você está numa grande luta, numa grande peleja, enfrentando uma grande batalha. Talvez você está enfrentando aí uma enfermidade, onde o médico disse não tem mais jeito. Aonde o médico desenganou. Talvez você esteja com um casamento frustrado, aonde todos dizem que é o fim. Talvez você esteja com filhos rebeldes, que não obedecem mais, que viraram a cabeça e só quer fazer o que desagrada a Deus. E só quer fazer aquilo que não é um bom final pra ele. Mas eu quero te dizer, neste momento, se você começar a abrir a tua boca e profetizar sobre a tua casa. Se você começar a partir de hoje, pedir perdão a Deus pelas palavras ociosas que tem saído da sua boca, quando você diz que não vai vencer. Quando você diz que é o fim, quando você diz que o seu casamento acabou, quando você diz que o seu cônjuge não presta, quando você diz que o seu filho vai morrer, quando você diz que o seu filho não vale nada, quando você abre a sua boca e diz para o seu filho que ele não tem nenhum futuro. Isso aqui não tem futuro, isso aqui não presta. São palavras ociosas. Mas chegou o momento de nós nos arrependermos de todas as palavras ociosas que nós temos falado. Chegou o momento de nós pedirmos perdão a Deus. e colocarmos como uma pessoa vencedora, com palavras que edificam, com palavras que por elas nós vamos ser justificados. Justificado aonde, irmã? Perante Deus. Deus vai nos justificar pelas nossas palavras. Daniel, ele foi justificado pelas palavras da boca dele. O anjo falou que chegou até ele pelas palavras da boca dele. Porque desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a orar, Deus ouviu as palavras dele. Deus está ouvindo as tuas palavras. Deus tem ouvido as tuas palavras. Deus tem ouvido a tua murmuração, mas Deus também tem ouvido quando tu glorifica. Deus tem ouvido a tua perseverança, mas Deus também tem ouvido as palavras de maldições que você tem lançado sobre a sua casa, sobre o seu lar. Por isso, não faça mais isso. Tome uma posição de pessoa vencedor. Tome uma posição de pessoa que confia em Deus, de pessoa que sabe que Deus está trabalhando ao teu favor. Tome uma posição de pessoas justificada perante o Senhor. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos perdoar, Senhor, por todas as vezes que da nossa boca têm saído palavras ociosas. Nos perdoa, meu Deus, por todas as vezes que com nossas palavras, muitas vezes nós temos condenado o nosso lar, a nossa família, até mesmo o ministério, os negócios, o trabalho, a família, Senhor. Oh, Pai, perdoa, meu Deus, todos esses que se arrependem, porque o falar dele tem sido ocioso. O falar dele tem sido inútil, Senhor. Por isso, perdoa, Pai, nesta hora, meu Deus. Passa a tua unção e o teu poder sobre os lábios dessa pessoa. Purifica a língua, Senhor. Purifica o falar, meu Pai. Dá-lhe um novo falar, dá-lhe novas palavras, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. guarda essa palavra no seu coração. Guarde no seu coração que você vai dar conta das suas palavras no dia de juízo. No dia de juízo final, você vai ser julgado e as suas palavras vão dizer se você vai ser justificado ou se você vai ser condenado. Lembre-se que pelas suas palavras você é justificado. Lembre-se que pelas suas palavras Deus vai te dar a tua vitória. Lembre-se que pelas suas palavras você vai receber aquilo que almeja o teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque por tuas palavras serás justificado e por tua palavra serás condenado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, continue falando ao teu coração em nome de Jesus. que neste dia o Espírito Santo de Deus vá te conduzindo o teu falar, conduzindo o teu falar. Quando você for falar uma palavra ociosa que o Espírito Santo de Deus te diga lembra da palavra você vai ser justificado você vai ser condenado. E ali você tem a oportunidade em nome de Jesus de ser uma pessoa justificada para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente. Continue sendo fiel a Deus. Continue buscando a presença de Deus. continue aprendendo do Senhor que assim você vai receber a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém.